Sim! 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 É a minha! Venha! É a minha, mamãe! É a minha! É a minha, mamãe! É a minha! Então, gente, vlog super, super atrasado. Já é, acho que uma da tarde agora, uma e meia. Não, acho que umas duas já. E aí de manhã foi meio corridinho. Agora é quinta-feira e eu quero ver se eu vou hoje comprar peixe da Páscoa. Eu até fiz uns vídeos no... No... Ai, como é que é o nome daquele negócio? Gente, eu sou muito esquecida, né? Vocês notaram? Snapchat. Eu sempre coloco o meu Snapchat aqui embaixo dos vídeos. E... Enfim, eu fiz vários vídeos. Vira e mexe eu lembro do Snapchat, aí eu coloco o vídeo lá. E eu fiz alguns vídeos lá falando que hoje a gente vai lá no mercado municipal comprar atum. Porque a ceia vai ser atum. A gente sempre faz salmão, só que esse ano saiu muitas coisas sobre o salmão, os agrotóxicos que tem o salmão e tudo. Aí eu falei com o Paulo e como eu sou meio assim com agrotóxicos, né? Eu... A gente decidiu que não ia fazer salmão esse ano. Então, agora eu tô revisando a malinha da Alice. Porque ela vai com a gente. E... Eu tô revisando direitinho. Provavelmente a gente vai passar a tarde toda fora. Então, eu tenho que revisar se ter roupinha suficiente. Se caso ela precisar de roupa. O kit troca-fralda. O kit troca-fralda é uma bolsinha que a minha mãe me deu. Na época que eu tava esperando a Alice. É uma bolsinha super prática. Acho que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo. E, gente, tá escura assim porque a Alice tava dormindo agora há pouco. E essa bolsinha aqui, essa bolsinha tem espaço pra... Pra pomada, pra... Enfim, pra tudo, ó. E aqui atrás fica as fraldas. Então, eu chamo de kit troca-fralda. Então, eu preparo o kit troca-fralda. Põe na bolsa. Até porque provavelmente a gente vai ficar a tarde toda fora. Então, tem que tá tudo certinho. Pra se caso eu precisar trocar alguma roupa dela. Esse tipo de coisa. Então, eu tô arrumando isso. Aí, vou arrumar a Elisa também. A Elisa também vai sair com a gente. Hoje o Thomas não foi pra aula. Porque hoje tinha uma comemoração lá, não sei do que. Não ia ter aula. Então, a gente decidiu que ele ia ficar em casa. Já o Nicolas ia ter aula comum, normal. Então, ele foi pra aula. E é isso, gente. Eu tô respirando com a boca. Que o meu nariz tá entupido. Acho que eu tô com o respirado. Mas, enfim. Então, hoje eu vou... Eu tô preparando tudo pra gente poder sair daqui a pouco. E daí eu gravo pra vocês. Eu falei que eu ia... Que eu ia fazer uns videozinhos. Eu recém dei almoço pra Alice. Porque o que aconteceu? Eu dei café da manhã. Hoje ela comeu manga. E ela amou a manga. E daí ela ficou meio molinha pra dormir, sabe? Logo antes do almoço. Aí eu pus ela no berço. Ela adora dormir no berço sozinha. Ela se acostumou assim. De um jeito ótimo. Então, ela dormiu sozinha no berço. E... Aí eu deixei ela dormindo lá. Pra preparar tudo. E daí hoje, quinta-feira. Eu comecei com a inicialização da terceira semana. Que é mais que um legumes, né? Eu comecei no sábado. Que é quando você coloca dois ou três legumes e tal. Eu vou explicar. Eu vou fazer o terceiro vídeo da terceira semana. E... E eu já comecei. Eu vou explicar isso no vídeo também. Eu já comecei com a proteína. Então, hoje eu cortei um ovinho. Não chegou... Um ovinho cozido. Não chegou a ser a metade do ovo. É um pouquinho menos da metade. E não fiz só com a gema, gente. O ovo... É... Cada pessoa tem uma maneira, né? Cada médico fala uma coisa diferente. Tem médicos que falam que tem que dar só a gema. Tem médicos que dizem que tem que dar meia gema. E tem médicos que falam que tem que dar o ovo inteiro. E eu, na verdade, com a Elisa, eu já comecei com o ovo inteiro. Não o ovo inteiro. Mas, enfim, a clara e a gema, né? Ó, foi meio ovinho, ó. Tá vendo? Foi essa a parte da tampinha ali, que é o menor. E eu dei com a gema e a clara, né? Esse aqui foi o que sobrou. É... Eu dou a gema e a clara. Aí eu misturei junto com a papinha que eu tinha feito, que era de batata doce. Orgânica. Lembrando que eu procuro comprar tudo, o máximo possível, orgânico. E... Ó, essa foi a batata. Essa batata é meio rosa, ó. Batatinha... Batata doce, orgânica. E, enfim, então já... Hoje foi o primeiro dia dela com a proteína. E ela adorou. Comeu muito. Enfim, agora eu tô agumando as coisas. Então, eu vou preparar uma madeira pra levar. Uma madeira inteira. Porque daqui a duas ou três horas, ela já vai pedir, já vai ficar com fome. E eu vou preparar essa madeira inteira pra levar. Pra gente poder sair. E é isso, gente. Eu ligo vocês daí. Eu vou preparar as crianças, tudo. E as crianças que eu digo, a Alice, a Elisa e o Thomas. O Nicolas tá no colégio. E daí, quando a gente estiver já saindo lá no carro, eu ligo vocês de novo, tá? Beijo. E aí, eu vou preparar massa pronta de bolo de cenoura. E aí, eu gosto de bolo de cenoura. Bom, tem que ter... Não, o sorvete não. Vamos comprar alguma coisinha que eu tô muito conforto. Não, não. Uma bolacha, sei lá. Ah, uma bolinha ali. Uma bolinha torta. Uma bolinha torta. Cadê? Onde é que ficam os peixes? Não sei, amor. Nossa, é muita informação aqui. Isso fica meio... Eu, se pudesse, vim passear aqui todo fim de semana e passear. Ó, amor, queijo. Ah, eu quero experimentar. Esse salão. Posso? Posso, mas... Obrigada. Que, Elisa? Ó. Salaminho. Pronto, só faltou eu. Só faltou eu, obrigada. Bom? Gostou? Aprovado? Não, parei. Que esse? Ai, tá bom. Fiquei sem. Ossos... Não, obrigada. Ossos de ser mãe. Ai, eu não faço o que faço. Ficar sem os... Nossa, os perdidos, gente. Tá bem, obrigada. Vamos aproveitar e pegar um pra você agora. Eu tô gravando a coisa. Eu tô gravando a coisa. Não, a minha bolsa tá ótima. Será que aqui não tem coisa de massa de cenoura? Sim, eu preciso também de massa de bolo de cenoura. Mas se a gente já pode ir eliminando... Por que não fazê-lo? Olha, ali tem bolo. Ai, que bonitinha. Não, eu tô gravando. Olha lá. Comprando o atum. Elisa. Elisa, dá tchau. Ele é pra você. Dá tchau. O que você tá fazendo? Vendo peixe? É um tipo de camarão. Será que eu daria pra gente comprar um... Você tá com vontade de comer camarão? Isso sim eu não vou comer. Ah, come lá. Não. O que mais, senhor? Camarão eu entendo. 58,60. Porque é muito ruim. Tá bom? Hum. Tem gosto de pizza. É. A gente comprou um... Salgado orgânico. Tá bem gostoso. A gente já comprou o peixe. E eu tentei comprar uma embalagem pra... Pra ovo de Páscoa aqui. Pior coisa da vida. Nossa, meu. Todo mundo resolveu comprar hoje. Na quinta-feira. Embalagem, um monte de coisa. Né, Elisa? Senta lá, filha. Senta. Mas eu tô aqui. É, mas senta. Mas eu tô aqui. Você tem que sentar lá, filha. Você tem que sentar. Mas agora eu tô... Bem, eu vou ligar pro coelhinho da Páscoa. Pai, liga pro coelho porque... Então tá, gente. Depois eu levo de novo. A Alice tá lá. A Alice tá de boa na lagoa. E eu tô de boa na lagosta. Você também tá de boa na lagosta? E eu tô... Não, mãe. A Alice tá de boa na lagosta porque tá dormindo. Ah, ela tá dormindo, Alice? Que bom. Então tá, gente. Eu finalmente dormi. Oi, gente. Já anoiteceu? Fui legal. A Elisa tá dirigindo agora, né, Elisa? Não. A gente tava assistindo... Vai, vai, vai. É, Monstros S.A. Já pegamos Nicolas no colégio. Né, bebê? A bebê já fez um cocôzão que eu tive que trocar a roupa dela inteirinha. E agora o Paulo foi ali no mercado e a gente tá no... No estacionamento. Né, bebê? Porque é muito mais rápido o Paulo ir sozinho no mercado. Né, Elisa? Sim. Agora já é quase oito, eu acho. Sei lá que horas são. Elisa é umas sete e meia, oito horas. Né, Alice? Né? Ela? Ó, o Paulo chegou. Aqui lá, tá abrindo. Então tá, gente. Depois eu ligo de novo. Beijo. Não tem nada. Viu? Não precisa pôr saia agora. A gente já vai ficar em casa. Oi, amor. Oi, amor. Eu quero minha saia. Eu já ponho. Dá oi. Oi, chegamos em casa. Vamos jantar. Isso. Fala. Quinta-feira à noite. Olha a cara do Thomas. Antes de Páscoa, né? É, quinta antes da Sexta Santa. E o Thomas tá mexendo chocolate, né, Thomas? Sim. A gente tá fazendo a sobremesa da... Mãe, se não tivesse que... Do jantar santo. Mãe, se não tivesse que a gente faça comida ali, eu tudo. É, né? Ai, eu como tinha, Tiago. Eu duvido. Eu duvido. Duvido? Sim. Primeiro que a mãe não vai deixar, né? Exatamente. É, óbvio. Exatamente. Segundo que você vai se queimar e ir pro... Porque ela ia... Bem, a gente tá fazendo devagar, filha. Devagar. O chocolate. Ai, a gente vai pôr nesta bandeja aqui. Mãe, sabe que teve uma menina que fez essa bandeja de emoji e fez um ojo de emoji? Bem, tá aqui, a gente vai pôr nesta bandejinha aqui. Óbvio. Daí a gente vai endurecer e daí a sobremesa de Páscoa vai ser esse chocolate vários, com recheio de bolo de cenoura. Hum, faz hum. Hum. E brigadeiro cremoso por cima. Brigadeiro? A gente vai fazer um brigadeiro e daí eu vou colocar creme de leite pra ele ficar mais cremosinho. Né, bonito? É. E essa aí é a sua sobremesa de Páscoa. Né, bonito? Vamos lá, olha, pessoal. E aí, eu posso... Sim! Sim! É a minha, mamãe. É a minha, é a minha, mamãe. É a minha.